Já estamos no período junino e a procura por produtos típicos deve se intensificar nas próximas semanas. E desde a última segunda-feira, o Instituto de Metrologia do Piauí vem realizando a fiscalização de produtos pré-medidos vendidos na capital. Ela visa combater qualquer tipo de irregularidade, qualquer dano na relação comercial, entre comerciante e entre consumidor, sobretudo resguardando o direito dos consumidores. São produtos na área dos pré-medidos, que são produtos medidos na ausência do consumidor, onde o consumidor não teve acesso à pesagem. E aí onde o IMEP entra no seu papel, de estar respaldando se de fato essa relação está correta ou não. Os produtos pré-medidos representam cerca de 80% do consumo nas capitais e grandes cidades. Por isso, a necessidade da população estar ciente sobre as informações disponibilizadas na embalagem para que estejam de acordo com o produto. O produto deve trazer, na vista principal, a indicação do peso líquido, que é justamente o peso do produto em si, não é a embalagem. A embalagem não é para contar. Então, se um determinado produto, uma massa de arroz, traz o peso líquido de 200 gramas, esses 200 gramas, é bom que fique atento e bem claro, que refere-se só ao produto. Inclusive, o próprio consumidor poderá estar conferindo o peso em loco, no comércio, no supermercado, onde ele está adquirindo aquele produto. Ele se dirige até uma balança, pesa o produto e verifica. No caso do produto de 200 gramas, é claro que na balança, o correto é que ele registre mais do que 200 gramas, considerando aí o peso da embalagem. E, em caso de dúvida, o consumidor poderá estar denunciando ao IMEP, que nós prontamente encaminharemos uma equipe ao local. Em 2015, a Operação Festa Junina teve 20% dos seus produtos coletados reprovados. Mas, este ano, o IMEP espera que o índice seja bem menor, devido à intensificação nas fiscalizações e, principalmente, pelas denúncias da população. Só este ano, nos primeiros meses, nós já recebemos 116 participações populares relacionadas a denúncias. Denúncias essas de conhecimento. 90% das reclamações são verdadeiras. A população sabe o que está reclamando. E, com toda essa ajuda da população, da imprensa, com os nossos e sócios, tem somado bons resultados. Nós acreditamos que, neste ano, ainda vai diminuir mais essas irregularidades. E, com toda essa ajuda da população, tem somado bons resultados.